Lembras-te de como tudo começou? Que foi aqui, na icónica Rua da Prata, que demos o primeiro passo para a construção de um ecossistema empreendedor no país? Lembras-te da emoção de começar algo novo? Explorar um caminho diferente para apoiar uma geração à procura de razões para ficar? Estávamos em 2012. E desde então, tivemos o privilégio de crescer com uma comunidade de empreendedores audaciosos. Estar com eles e para eles, apoiando-os nos seus primeiros passos e ajudando-os a crescer. Iniciámos com outros a construção de um ecossistema. Oferecendo espaço e oportunidades para criar emprego e riqueza, atrair e reter talento. Fazendo de Lisboa uma cidade aberta, inovadora, empreendedora e criativa. Criando diversos programas e iniciativas. Construindo pontes. Encarando o futuro de frente, com ambição. E hoje, continuamos a construir comunidade. E a desenhar o futuro. Lembras-te daquela emoção de começar algo novo? Passados 10 anos, ainda está aqui. E não se vai embora. E não se vai embora. Legenda Adriana Zanotto